Fala pessoal, beleza? Vou mostrar rapidamente aqui como comprar a moeda Doge Dash para participar aí do jogo. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, cada um tem que fazer a sua análise, o seu estudo aí. Aqui para começar a jogar o investimento é bem pequeno, então isso acaba atraindo bastante gente, tá? Eu vim aqui no CoinMarketCap, já pesquisei aqui Doge Dash, vou copiar aqui o endereço, aqui, para importar, ó. Copiei, aí vou vir aqui na MetaMask, vamos importar aqui, vou fazer como se eu estivesse fazendo swap aqui. Eu vou vir aqui e vou dar um CTRL V, CTRL V. Já apareceu aqui Doge Dash, que eu tinha copiado lá do CoinMarketCap, importar, importar, aí vamos colocar aqui 0,02, que dá 7 dólares e 95 e continuar aqui, aí revisar swap, vamos ver se vai dar certo já aqui, não, nenhuma cotação. Vou tentar pela Pancake aqui, que é conectado na MetaMask, né? Eu já vim aqui, ó, BNB, deixa eu dar um atualizar aqui rapidinho. Vamos importar aqui também, CTRL C, CTRL V, importar, Doge Dash, dá um confirmar aqui, lembrando sempre, bastante atenção para você pegar no CoinMarketCap o endereço correto ali. Então, vamos lá, aqui vou colocar um saldo aqui de 0,02. Vai dar, nossa, dá uma porrada aí de Doge Dash, a moeda está valorizando bem hoje aí. E hoje está valorizando 40%, estava vendo ali. Vai dar 21,689, alguma coisa assim mais ou menos. Vamos dar um swap aqui para ver se já vai dar. Confirmar swap. Deu erro. Essas mensagens, talvez é esse negócio de flipagem aqui. Vem aqui na engrenagem, vamos colocar aqui 5%. Dar um enter aqui e xzinho, 5 vezes dá 5%. A PancakeSwap tem esse negócio de taxa, não sei o que, não deu ali. 6% então. Vamos na engrenagem de volta. 6. 6. Dá um ok aqui, swap. Agora tem que dar certo. Está conectando ali. 0,02, vamos confirmar aqui. Pronto, pessoal, vamos ver aqui se já está aparecendo. Mas basicamente é isso. Ó, já confirmado aqui, transação confirmada. Tá, então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Cancelar aqui, que isso aqui já foi feito. Se já está aparecendo aqui, Doge. Doge Dash. Vamos dar uma atualizada. É, já foi descontado em BDB. Agora, cadê a moeda aqui? Deixa eu dar um pause aqui. Vou encontrar, daí já retorno aqui, pessoal. Bom, na MetaMask não estava aparecendo o contrato. Mesma coisa, estou fazendo aqui. É, vou adicionar. Mesma coisa que eu fiz lá na Pancake. Foi copiar lá no CoinMarketCap. E dar um Ctrl V aqui. Ctrl C, Ctrl V. Copia lá o endereço. Agora estou importando aqui. E já tenho aqui uma porrada aqui, ó, para gastar agora no jogo. Tá, e depois, basicamente, a gente vem aqui e a gente vai estar conectando a nossa carteira aqui no jogo, MetaMask. Então, basicamente, é dessa forma, pessoal. Para comprar, não tem segredo. Utilizando aí MetaMask, PancakeSwap, rápido e objetivo aqui. Valeu, até a próxima. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Se tiver alguma dúvida aí ou souber aí, deixa aí nos comentários. Até a próxima.